Câmeras de segurança registraram um carro desgovernado que por muito pouco não atingiu dois pedestres em Divinópolis. Segundo a polícia militar, a condutora de 22 anos diz que perdeu o controle do veículo ao desviar de um cachorro. Bem, pelas imagens gravadas pelas câmeras, é possível ver duas mulheres caminhando próximo a uma esquina quando, de repente, o carro se aproxima delas em altíssima velocidade. O veículo passa derrapando e, logo em seguida, uma nuvem de fumaça se forma em torno das pedestres. Por outra câmera, é possível ter uma ideia da velocidade que o carro estava. Em um certo ponto, o veículo chega até a saltar pela rua. O carro só é parado quando atinge em cheio a lateral de um caminhão que estava estacionado nas imediações. A motorista não se feriu. O passageiro de 18 anos teve de ser levado para o hospital devido a queixas de dores no braço.